Qual é a jogada? Jogada. Ah, bom, essa é a parte onde falamos, de onde viemos, o que estudamos na faculdade. Você tem olhos lindos. É só isso? É o que você tem de melhor? É sério, eles são lindos. Tá, obrigada. Bom, vamos ver o que mais é. Minha infância, quando eu tenho enjoo... Você é sempre antipática. Na verdade, tô sendo simpática. E se é um tremor de descanso? Vem e vai. Não é da sua conta. Acontece quando está nervosa. Senhor perito, por que eu estaria nervosa? Por que está interessado? Isso me deixaria nervosa? Sua cabeça está dizendo uma coisa, seu corpo está dizendo outra. Vamos nessa. Vamos onde? Quer acabar logo com isso, não quer? Quer trepar? Agora? Tá legal, tá legal. Eu devia agir como se não soubesse se isso é certo. Aí você diz que não existe certo e errado. Apenas o momento.